Olá, gente, tudo bom? O Vário Rachem, meu nome é Cláudio César de Santos, sou ministério do Movimento do Língua Brasil, exclusivamente, estamos fazendo vídeos para vocês de Nova Friburgo, para nosso grupo Benoa aqui na cidade de Nova Friburgo, mas pode ser para outros grupos também, tá, gente? Falamos ontem sobre a ablução das mãos, né, fazer o Moguiani, quando nós acordamos, no nosso segundo Benoa, no volume 10, né, do segundo Benoa, já falamos acerca do Moguiani, né, que é a primeira é Braha, ao acordarmos, abrimos nossos olhos, já falamos aqui, mas passar um detalhezinho rapidamente aqui. É, antes de você fazer a ablução das mãos, como faz o Moguiani, não toque nos teus olhos, tá, não coce uma ferida do teu corpo, se você tiver ela, não coloque a mão na boca, não coloque a mão no nariz, não é parte do corpo íntima, porque o espírito puro parece sobre as mãos, que não fizeram ablução, isso pode ser prejudicial. Então, um vídeo rápido, curto, para que você possa, é, servir a Shem, de uma maneira correta, tá bom? Sim, gente, isso é um recado rápido, aqui, é, com relação às bênçãos da manhã, do Moguiani, depois vamos continuar fazendo as demais bênçãos, tá bom? Mas são explicações rápidas, para que possamos ter o dia prático, no nosso dia a dia, ser vindo a Cagosparu, vem a colega conosco, temos uma sinagoga aqui em Friburgo, bem que boa, esperando por você, vem, machia já!